Ó, sem delongas, sem delongas, já tá aqui no meu relógio, a hora é agora, vamos ligar o nosso computador. Gente, são 500 reais em procedimento, 500. Os tambores, e vamos saber quem? Angélica Maria de Souza, do Jardim Progresso. Angélica, você acaba de ganhar um voucher no valor de 500 reais da Clínica Harmonização Brasil, ziu, ziu, ziu. Parabéns, Angélica, e olha, vai ficar gata, viu? A gente podia pedir pra eles depois mandar uma foto, né? Uma foto das pessoas, né? Ah, inclusive a Carla que tava participando, ela ganhou. Carla, depois me conta se você já fez o procedimento ou não, tá bom? Manda pra gente. Manda uma fotinha aqui pra gente. Até porque a Clínica de Harmonização Brasil é referência aqui no Mato Grosso do Sul e também no interior do estado de São Paulo. Clínica Harmonização Brasil, próxima quinta-feira, mais um voucher no valor de 500 reais. Se você não ganhou nessa semana, não tem problema, quem sabe seja na próxima. Ó, opa! Bem, olá.